O evento foi realizado no Centro de Formação Padre Romano e contou com a participação do palestrante Aloysio Souza da Silva, do Estado do Espírito Santo. A sétima edição do Seminário de Educação do Campo tem como proposta falar sobre melhoria do ensino-aprendizagem. Qual é o objetivo dele? Trazer uma educação contextualizada ao campo. Valorizar o aluno no seu contexto natural. Geral, o sentimento de pertencimento ao câncer. Então, nós queremos evitar o êxodo rural, nós queremos evitar que esse aluno lá não receba o ensino com a mesma qualidade que o aluno da área urbana recebe. Então, todo esse projeto vem sendo implantado desde 2013. Iniciamos com quatro instituições de ensino, são nove na área rural. Hoje, nós temos sete com o projeto já implantado em implementação. O Seminário de Educação do Campo já faz parte do calendário anual de atividades do Estado, sendo promovido pela Prefeitura de Chiparaná por meio da Secretaria Municipal de Educação. Durante o seminário, foram abordados vários temas, como os desafios, perspectivas e importância de se construir um currículo que atenda os alunos que moram na área rural. Há exemplo do Educampo, projeto criado pela CEMED, que visa inserir nas escolas rurais uma metodologia própria voltada à educação do campo. Hoje, o aluno do campo vai valorizar o seu contexto. Ele vai atrás de pequenas empresas, pequenas culturas que estão sendo ali no seu contexto trabalhado. Ele vai conhecer, ele vai perceber que ele pode ser bem-sucedido no contexto em que ele vive, valorizar o contexto em que ele vive e que isso vai gerar um crescimento social ali no ambiente em que ele vive. E a educação também tem sentido para ele. Para os profissionais da educação, Evandro Poeta, da Escola Edson Lopes, e Rosângela Soares, da Escola Nova Aliança, o seminário visa proporcionar aos participantes o potencial de transformação da sociedade pela educação, servindo como base para a construção de conhecimentos que assegure a permanência dos estudantes das escolas do campo. Eu acho muito importante porque é um processo. Já estamos no sétimo seminário, nesse período todo estamos discutindo possibilidades de melhorar a educação do campo. Com o projeto Educampo, que é uma iniciativa do Espírito Santo que nós adaptamos para a nossa realidade, a gente consegue trabalhar uma educação mais voltada para a realidade do aluno, contextualizando o conteúdo e dando mais significado àquilo que ele está vivenciando. Para nós, educadores do campo, trabalhar com esses alunos, ensinar para eles a valorização do homem do campo, que é possível sim, eles estudarem lá na escola, perto das suas casas, valorizando suas propriedades, suas famílias. Então, assim, é um desafio muito grande. Eu penso que nós podemos fazer uma grande diferença na vida dessas crianças, na vida dessas famílias e da comunidade. Obrigada.